Olá, estamos iniciando mais uma entrevista da série especial com os senadores eleitos em outubro de 2010. Eu vou entrevistar o senador Demóstenes Torres, do DEM de Goiás. É natural de Anicuns em Goiás, na juventude, participou do movimento estudantil contra o regime militar, tendo sido inclusive integrante do comitê goiano pela anistia. Demóstenes Torres foi datilógrafo, professor, revisor e redator da imprensa oficial do Estado. É formado em direito pela PUC de Goiás. É promotor de justiça e professor de língua portuguesa, literatura, matemática, direito penal e direito processual. Em 2002, foi eleito pela primeira vez senador. Foi reeleito em 2010 para um novo mandato no Senado, com 2.158.812 votos. Senador Demóstenes, eu queria conhecer a sua trajetória pessoal, que o senhor falasse das suas origens familiares. Olha, eu nasci na cidade de Anicuns, que fica a 70 quilômetros de Goiânia. Meu pai era um pequeno comerciante de origem portuguesa, Avelomar Torres, que também foi vereador em Anicuns. E minha mãe era dona de casa, Luzia Xavier Torres. Era de Anicuns mesmo, de uma família oriunda da cidade de Goiás, antiga capital, muito conhecida como Goiás Velho. E quando eu tinha 3 anos de idade, em 1964, minha família se mudou para Goiânia, a capital, a fim de que nós pudéssemos estudar mesmo. Eu já tinha meu irmão mais velho, eu sou quase o mais novo da família, uma família numerosa, de 12 filhos. Naquela ocasião, éramos 10 só, 2 já tinham morrido muito antes, não cheguei a conhecer. E meu pai tinha essa visão, então ele se tornou funcionário público e nós fomos para Goiânia. E ali tive a oportunidade de estudar em escola pública, a vida toda. Em Goiânia, o senhor presenciou aqueles acontecimentos envolvendo o ex-governador Mauro Borges? Me lembro bem, era menino, mas lembro dos aviões da FAB, aqueles colados, geminados, passando por cima. E que culminou com a derrubada do então governador Mauro Borges. Eu tive até a oportunidade depois, em 1986, quando eu já tinha 25 anos de idade, de votar no Mauro para governador. Ele perdeu a eleição, mas eu me lembro muito, na nossa casa havia uma apreensão muito grande, o que o golpe de 64 ia se dar. Então, onde é que ele ia dar, melhor dizendo, né? E vivi aquela apreensão toda. Eu lembro muito que, uma palavra que eu não compreendi então, que eu ia para a escola, eu entrei na escola em 1968, naquela época, você entrava na escola com sete anos de idade, né? Então, ali, num bazar que tinha, perto da escola, onde eu fazia o pré, que era a José Feliciano Ferreira, tinha assim, escrito, ditadura Costa e Silva, né? Então, ali, ditadura Costa, o que será esse negócio de ditadura, né? Depois, quando adolescente, eu vim a compreender bem esse significado e tive a oportunidade de combater a ditadura, participando, ao lado de muitos goianos ilustres, eu, ainda adolescente, do Comitê Goiano pela Anistia, né? Que acabou gerando mesmo a lei de anistia e a volta de todos aqueles que tinham sido banidos do Brasil. O senhor também desenvolveu um gosto particular pela música popular brasileira. Eu sou, desde menino, apaixonado por música popular brasileira. Então, eu tive a oportunidade, de menino mesmo, eu lembro quando meu pai me deu uma vitrola elétrica, né? Então, a RCA, né? Então, andava com aquela vitrola pra todo lado. Me lembro dos primeiros discos que eu adquiri do palhaço Carequinha, né? Que eu acabei me tornando careca. Então, as músicas todas. E sou realmente apaixonado por música popular brasileira. Então, a partir daí, desde menino, colecionando, eu cheguei a ter uma coleção muito grande, hoje pela metade, porque eu me divorciei, então parte do meu acervo ficou com a minha ex-esposa, né? E, então... Hoje o senhor tem um acervo grande. Eu tenho, vou dizer, preciso catalogar melhor, porque depois que eu me tornei senador ficou muito difícil, né? Mais aprecio do que está catalogado. Mas eu acho que ainda tenho em torno de 20 a 25 mil itens de CDs, DVDs, Vinis, 78 RPM, VHS, tudo. E quais são os seus preferidos? Eu confesso que sou apaixonado por música popular brasileira. Eu gosto muito de música clássica, gosto de jazz, gosto de blues. Tem muita coisa, onde ando, vou atrás para ver, assistir, adquirir, comprar. Mas leio muito acerca desse tema, as biografias, né? Desde a do Almirante, hoje o João Máximo escreve uma biografia importante sobre o Noel e outros, né? Também o Wilson Batista. E eu leio muito... Antigamente eu sabia, porque vinham as fichas técnicas, né? Na época de adolescente, de adulto jovem. A música tal, que naquela época tinha o lado A e lado B, né? Tá no número tal, quem toca o pandeiro é fulano de tal, quem toca o contrabaixo é fulano, a guitarra elétrica é ciclano, o piano era tal. Então eu tinha... gostava disso, né? Hoje não tem mais essa memória. Como se deu o seu ingresso na política? Meu pai foi vereador em Anicuns, né? Então nós sempre tivemos esse gosto. Meu pai era uma espécie de líder da cidade, é conhecido até hoje, embora tenha saído de lá há muitos anos e tenha morrido também há muitos anos. Então nós crescemos com isso aí. E veio a ditadura militar. É quando eu entrei especialmente no que se chamava antigamente segundo grau, né? Logo, fui participar de movimento estudantil. Na universidade também participei de movimento estudantil. Eu fui vice-presidente do Centro Acadêmico Clóvis Bevilacqua, da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Goiás. Hoje PUC, né? Pontifício Universidade Católica. E daí pra diante, né? Acabei fazendo política dentro do Ministério Público, quer dizer, política institucional, porque me candidatei três vezes. Nas três vezes entrei na lista, duas vezes fui procurador-geral de justiça. E depois, quando terminava meu mandato, e também tinha sido presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça duas vezes, uma completando o mandato e outra eleita pra fazer, exercer esse mandato, né? Aí fui convidado pelo então governador Marconi Perillo, hoje governador de novo, né? Pra ser seu secretário de Segurança Pública e Justiça. Ele juntou duas pastas, mais defesa do consumidor, mais trânsito. Então fez uma mega pasta, me convidou, eu aceitei o desafio, acho que tive um bom desempenho ali. Me filiei ao partido político que se chamava PFL, depois ele mudou o nome pra DEM, continuo nele até hoje, não mudo. E candidatei, saí candidato a senador, porque achava que o Senado tinha atribuições que diziam mais respeito à minha vocação. Saí, na pesquisa espontânea eu tinha menos de um por cento dos votos, né? E os dois candidatos que disputavam a eleição, que acabaram sendo eleitos, outros, quase todos estavam na minha frente, né? Chegavam a ter mais de setenta por cento dos votos. Mas, ao fim, a população entendeu que eu deveria ser senador e fui o mais votado já naquela eleição. E agora eu fui reeleito com a maior votação da história do meu Estado, a maior votação que um político já teve. Senador, nós vamos fazer um pequeno intervalo e logo voltaremos com essa entrevista especial com o senador Demóstris Torres. Já, já.